Celebo Redes, oh Celebo Redes Celebo Redes, oh Celebo Redes America, you are singing on the dance song Celebo Redes, oh Celebo Redes Celebo Redes, oh Celebo Redes Celebo Redes, oh Celebo Redes Celebo Redes, oh Celebo Redes, oh Celebo Redes 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 I want to hear America in Minnesota Our story is Minnesota Yeah 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 Genius 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 Hey 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 Come on now, look at it Hey Hey Hello Hey When you want my boy 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 Had a job Hey Everybody Break us Crava, crava, crava! Isso é uma das praias! Praia, praia! Praia! Praia, praia, praia! Viva, vão, praia! Eu vou te ajudar com a graça! Então, dá praia! 1, 2, 1, 2, 3! Praia! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!